Oi gente, vamos aqui mostrar aqui, olha, essa saga nossa de o que é melhor, no caso, pra nós, né? Tá aqui o café fartura, tá? E tá aqui o café torrado e moído. A gente já sabe, esse aqui é mil vezes melhor, mas eu quero ver a qualidade desse, como é que esse é. Depois eu vou mostrando esse com outros e... Mas assim, a gente já sabe, né, Elia, que esse aqui é só o cheiro dele. Eu abri aqui, olha, o cheiro desse aqui, assim, não tem nada a ver com o cheiro de pó desse aqui. Eu vou tirar um pouco dele pra gente ver a textura e vou fazer um pouco dele pra gente experimentar, porque esse aqui a gente já conhece, né? Eu vou ver a textura dos dois agora e vou mostrar pra vocês. Mas assim, antes mesmo só de abrir o pacote, a gente já vê que não tem o cheiro que é desse aqui, que é torrado e moído na hora que a gente comprou lá na... Que lugar que é aquele? Em frente à rodoviária lá, um lugar que tem aqui. Depois eu já vou mostrar lá pra vocês. Vou colocar um pouquinho na vasilha desse e um pouquinho desse pra vocês verem a diferença. Vão ver a diferença, eu também, né, da textura, da cor e o sabor desse é inigualável. Eu vou fazer um pouco desse pra gente poder experimentar. Vou colocar aqui, gente, o café fartura aqui nessa xícara, olha. Aqui. Só do outro tá aberto, já tem um cheiro incrível na casa. Esse aqui. Agora eu vou colocar o outro, que é o moído aqui na hora que nós vimos a mulher lá. Vamos ver se a gente vai lá e filma. Mostrando assim, parece a mesma coisa, né, Ed? Aqui, ó. Mas não, dá pra ver que ele é mais escuro um pouco. Aqui, ó. Ele é mais escuro um pouco, mas tem aqui esse negocinho no meio igual. Ó o cheiro, gente. O cheiro disso aqui, pena que na internet não tem cheiro, né? Ó, olha aqui. Aqui tá ele. E aqui tá o outro, que a gente abriu aqui, também abriu tudo. Mas, ó, ó, o outro. Tá vendo? Gente, o cheiro não tem comparação. Esse aqui, olha a diferença da cor. E esse aqui tem um cheiro tipo de papel queimado, esse aqui tem um cheiro do pó mesmo. Olha a diferença da cor. Eu vou fazer esse aqui, e esse aqui eu já sei como que é, né? Depois eu vou mostrar fazendo esse aqui pra vocês também. Mas eu vou fazer desse aqui agora, olha a diferença da cor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Definitivamente, gente, eu tomei, mas ele não consegue chegar aos pés. Esse daqui que é muito bom, que é o café torrado e moído. Eu vou testar outros agora, o café fartura. É a mesma coisa tomando uma água quente, né? Não tem gosto de café, tá? Ficou até escuro, ficou a cor bacana. Coloquei duas colheres cheias, que eu fiz meia garrafa só. Coloco quatro colheres cheias. Com uma garrafa dessa, eu faço quatro colheres cheias. Desse daqui, fica muito bom. Pode ser até três cheias. E eu fiz duas, porque eu fiz a metade. Então, duas colheres cheias em meia garrafa, meio litro. E, gente, não cheira quando tá passando café. Fica forte, fica a cor bem escura que vocês viram. Mas não cheira e não tem um gosto de café mesmo, igual esse aqui. Parece eu tô tomando uma água quente, sabe? E vamos ver agora. Eu vou guardar um pouco dele, desse fartura, pra testar com outros também, pra ver entre ele e outros qual que aí é melhor, né? Mas esse aqui tá ganhando, assim, disparado. Agora eu vou fazer um outro café. Tá aqui pra vocês verem a cor, a diferença da cor, que é muita diferença mesmo. E é isso daí, gente. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar. Então, tá aqui, olha. Super aprovado o café torrado e moído na hora, tá? Então, aguardo vocês aí. Vamos ver os próximos. Eu vou comprar outro. Esse aqui tá aqui, né, gente? Esse aqui já é o... Vamos ver se algum chega, né, perto dele. Lembrando que esse daqui é de 5,39... 5,35, parece. 500 gramas. E ele tá na promoção por 3,99. E esse aqui é 6,99, 500 gramas que eu comprei. E eu vou lá mostrar onde, ó. Dá muito nítido pra ver. Só a cor, você já vê a diferença, tá vendo? Mas, assim, sem comparação. Vamos ver se algum desses aí comprados no seu mercado chega perto. Pelo menos perto desse daqui, quando faz no cheiro e no sabor também. Porque esse aqui, infelizmente, foi reprovado no teste com o café torrado e moído, que tá 6, 6 não, né, gente? 7, que é 6,99, 500 gramas. Então, 7 reais, 500 gramas. Bom, é isso daí. Vamos lá, pra ver qual que é o melhor na minha opção, no meu cheiro, paladar. Esse aqui, com certeza, tá? Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, gente, vamos fazer agora uma salada de tomate com alface. É bem tradicional. Eu acho que muitas pessoas já conhecem esse tipo de salada, né? É só picar o tomate. E aí, gente, vamos fazer agora uma salada de tomate com alface. E aí, gente, vamos fazer agora uma salada de tomate com alface.